Oi meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito do frame e do cano. Inicialmente vamos falar do frame, vamos lá? Tá aqui. Vamos lá meus amigos, vamos desmontar primeiramente ela, para ficar mais fácil e dar explicação. Aqui uma chave Allen número 4, para soltar o pistol grip, ok? Bom, tá aqui o pistol grip, pistol grip nacional, feito em policetal. Esse pistol grip foi feito em duas partes, mas o novo pistol grip é feito em apenas uma parte dessa daqui. Então tá aqui o pistol grip, vamos agora, no caso desse kit aqui, nós desenvolvemos uma soleira nacional. Esse aqui já foi abandonado, nós não fazemos mais, porque ele atrapalha retirar o cano, tá? Então a gente não trabalha mais com ele, porém alguém pode querer essa soleira, a gente tem algumas aí em estoque, são limitadas, mesmo que a gente fizemos poucas unidades, mas tá aqui ó. Se alguém um dia receber, tá aqui a soleira. Muita gente vai me perguntar assim, pô, o kit arbol precisa de dois parafusos? Não, um furo desse aqui é apenas para colocar a soleira, gente ó. Tá vendo? Um furo desse aqui é apenas para colocar a soleira. E é o furo que tem rosca, tá? Para você conseguir apertar aqui ó, ok? O outro furo ele é liso, para apertar o kit arbol, tá? Não há necessidade. Então hoje, nos próximos kits, só vai ter esse furo aqui só, não vai ter outro furo, tá? Então vai ter só um furo. Quem tiver com os dois furos, é por causa dessa soleira aqui. Mas já foi abandonado, então se alguém ainda tiver esse modelo, ou querer esse modelo, é poucas unidades que tem, tá bom? Então, vamos aqui agora desmontar o cano, retirar o cano. Você viu que eu precisei retirar a soleira para retirar o cano. Isso a gente não quer mais para a caçadora. A gente quer que a pessoa coloque a mão aqui e já retire, ok? Tá aqui. O cano. Para retirar o ferrolho, também é uma chave número 4, tá? Retira-se aqui o ferrolho. Essa parte aqui é policetal, muito resistente. E esse aqui é um aço chamado aço rápido, então não quebra de jeito nenhum, tá bom? E aqui, para retirar tudo, puxa-se o gatilho. Ó, está travado ali, puxa-se o gatilho. Tirou-se a mola, o martelo e o briche, tá? Vou retirar também. Vou tirar aqui o sistema de gatilho, ok? Um parafuso. Pronto. Tirando a luneta que está aqui, ela está desmontada, ok? E agora vou falar item por item nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês peça por peça o que você pode fazer com o kit PCP da caçadora, tá bom? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus